A gente começa o Ver Mais de hoje falando de cultura. A Escola de Artes de Chapecó realiza nessa semana o recital de música. Ao vivo, o Geovain Petri chega com os detalhes lá direto da Escola de Artes aqui de Chapecó. Fala aí, Geovain. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Ver Mais. Exatamente, nós estamos aqui na Escola de Artes de Chapecó, onde a gente vai trazer algumas informações sobre esse recital que acontece na quinta-feira, dia 26, a partir das sete horas da noite no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denez. Professor Eldadio, obrigado por nos atender. Fala um pouquinho sobre esse evento. O que nós teremos, as pessoas que poderão ir até lá, entrada gratuita, poderão assistir. Boa tarde. Boa tarde, Geovain. A gratidão é nossa de ter vocês aqui com a gente hoje. Então, o recital geral de música é um dos eventos mais importantes da área de música da Escola de Artes de Chapecó. Ele costuma acontecer anualmente nos finais de ano e é uma espécie de resumo e de suprassumo do trabalho que os alunos desenvolvem na sala de aula com seus professores durante o ano todo. Então, nós teremos várias apresentações. Temos catalogado para esse ano em torno de nove números, em média cinco minutos cada número. E das mais diversas áreas em instrumentos. Nós temos piano, temos teclado, temos violão. Nós vamos contar com a participação também do programa Arte Cidadã, com a participação especial do programa Arte Cidadã e da fábrica de gaiteiros. Então, nesse projeto a gente tem flauta doce e também tem, obviamente, as gaitas. Então, são esses números. E também, como vocês vão poder assistir daqui a pouco, um número de piano acompanhando as cantoras, os alunos de canto. São cerca de cem alunos que vão participar. Isso. Esse ano, aproximadamente, nós teremos no palco em torno de cem alunos participando do Restau Geral de Música da Escola de Artes. É surpresa ou dá para falar que tipo de canções vão ser executadas, tocadas? Em parte é surpresa, mas em parte não é. Porque a gente vai procurar aglutinar ao máximo alunos ou números por apresentação. Então, a gente procura pensar o máximo de alunos de cada vez no palco. Então, a gente tem, assim, grupos. Então, grupos de violão, grupos de canto com instrumento acompanhando, grupos de flauta doce, enfim. Por aí. Beleza. Então, lembrando, Diego e vocês que nos assistem, esse evento é gratuito, a entrada é franca e também estará acessível através da linguagem brasileira de sinais. O Jackson aqui, o professor, vai começar a executar a canção e a gente vai ouvir um pouco antes de voltar com vocês aí no estúdio. O Jackson aqui, o professor, vai começar a executar a canção e a gente vai ouvir um pouco e deixou a minha dor na avenida de Sheymar. A pele preta e a minha voz na avenida de Sheymar. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei no alto, quebrei a carimbra e me livrei. É que tu me desculpa, essa porra é a minha opinião. Então, está aí, Diego. Para você que está assistindo a gente, este é apenas um exemplo da apresentação que nós teremos na quinta-feira, dia 26, a partir de 7 horas da noite, no Centro de Cultura e Eventos. Diego, volto contigo no estúdio. Valeu, Giovanna. Obrigado pelas informações e um excelente evento para todos que estão organizando essa ação. De novo. Obrigado.